Eu vou jogando a capoeira pra ele a lamentar Eu vou jogando a capoeira no mercado popular Eu vou jogando a capoeira no mercado popular Um moleque chegou lá em casa, perguntando o que eu ia fazer Eu vou fumar, que eu vou pegar de rima, foi pra minha viola fazer Mal havá viola Ei, mas Viola, meu Deus, mas não é só Ei, lê, lê, lavaiola Ei, mas Viola, meu bem, Viola Ei, lê, lê, lavaiola Ei, lê, lê, lavaiola Oi, com você, mano Vai a jogar boi que eu quero aprender Ei, mas Viola, meu bem, Viola Ei, mas vai você, vai você Ei, não é jogar bonito se eu quero aprender Ei, mas vai você Ei, mas vai você, vai você Dona Maria, como vai você? 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 A roda de capoeira pode matar e também morrer Mas também você joga ali porque é bonito desse ver Capoeira, oi, capoeira Vai jogar, moleque, vai jogar Vai jogar, moleque, vai jogar Vai jogar 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 moleque, vai jogar Olha a palma Vai jogar moleque, vai jogar Tô com o cheiro de lá da Bahia, vendi a jogar Minha lua rasteira, mas quero pisar Mas eu tô mandando a canela Mas a canada foi desligada Coragem! Ei, você quer que a coelha Toda que tá vindo, vai ser na roda e na roda Ei, você quer que a coelha Eu pego a menina e começo a tocar Mas a canada foi desligada Minha lua rasteira, mas quero pisar Minha lua rasteira, mas quero pisar Mas a canada foi desligada Eu pego a menina e começo a tocar